Em um jogo de marcação frouxa, treinador perdido, o Ceará perde para o Fluminense e projeto rebaixamento segue de vento e poupa. Eu sou Carlos Alberto, trago o Ceará para o YouTube, sem máscaras e sem arrodeios. Roda a vinheta que a gente volta já. Então o torcedor será segue no seu projeto rebaixamento. Primeiro, a contratação desse treinador meia boca. Para mim já deu de treinar a Ceará. E vai ter que esperar 10 rodadas com marquinhos sem pontuar para poder mudar de treinador. Aí o campeonato já foi para o espaço. O treinador já vem com a escalação totalmente equivocada. Dois volantes jogando fora de casa. Onde o time já tinha a adaptação de jogar com três volantes. Onde conseguiu seus melhores resultados. Ceará com dois volantes, dois laterais sem profundidade, laterais para marcar. Lima e Vina no meio. Mendonça na esquerda e Yuri Cartilho. Esse eu não sei qual era a sua posição nesse jogo. Um jogo triste do Ceará. Onde o time totalmente desconectado. Conseguiu fazer seu gol, criar algumas coisas. Mas jogadas individuais. Mas em questão de coletivo. O Ceará está horrível. E para esquecer essa partida. Só com ela. Bananazinha. Cachaça. Bananazinha. Da Serra. Tomando uma lapada. Esquecer a situação do Alvinegro. Na Série A. Feita artesanalmente. Aqui no Ceará. Se for dirigir. Não beba. E lembre-se. Bebida. É proibido para menores de 18 anos. E beba com moderação. Distribuição tática do Ceará. Mendonça caindo pelo meio. Vina de centroavante. E Yuri Cartilho está banado na direita. Não entendi porque o nosso Mendonça estava no meio. Time criava pouco. E a marcação. Essa foi a que mais me preocupou nessa partida. Uma equipe espaçada. Marcação frouxa. Marcação displicente. Time não tinha pegada. A marcação do meio estava uma mão. O Ceará começou com aquela marcação alta. Forçando o erro da saída de bola do Fluminense. Só tinha um problema. Quando o Fluminense passava essa primeira linha de marcação. O meio estava espaçado. E aí tinha uma avenida. Entre o círculo central e a meia lua do Ceará. Mas um buraco enorme. Uma avenida. Onde os jogadores do Fluminense tocavam. Aparecia jogo de veterano. Aquela marcação bem folgada. Onde os jogadores não davam combate. Os jogadores do Fluminense tinham a liberdade de tocar. Olhar. Olhar. Pensar. Brincar com a bola. E lançar. E nessa aconteceu o primeiro gol. Onde o jogador Lima. Que não tem capoeira de marcação. Era para dar o primeiro combate ao jogador do Fluminense. Ele olhou. Pensou. O que é que eu vou fazer? Ah, vou jogar a bola na área. Para o cano. E aí. Deu na cabeça do cano. Marcação da zaga também estava errada. Luiz Otávio estava no primeiro pau. Messias subiu. A bola passou por cima dele. Não deu para o Messias tirar. E aí nas costas do Messias. Tinham três jogadores do Fluminense. Contra Macedo. E cano com 1,60m fez 1x0 Fluminense. Uma falha de marcação. Uma falha de conexão. E uma falha de um time que entrou totalmente errado. Equivocado. E azedado. Time do Ceará não é a sombra daquele time do treinador que saiu. Teve uma jogada que um jogador do Fluminense pegou na meia lua de sua defesa. Foi levando até a meia lua do Ceará. Onde os zagueiros saíram para dar combate. Inacreditável o que eu vi. Com tanta facilidade. Parecia aquele desafio de um contra um. Marcação totalmente equivocada. Como é que um jogador pega a sua bola na sua zaga. E sai levando como se estivesse passeando no Maracanã. Sem ninguém dar combate. Até chegar na área do Ceará. É lamentável o que esse treinador está fazendo com o Ceará. Eu vejo muita gente reclamar. Richard não jogou bem. Que Pacheco não jogou bem. Que Lindoso não jogou bem. Que Medoça não jogou bem. Que Vina teve altos e baixos. Mas é bom avaliar. Aonde esses jogadores estão inseridos no esquema tático do treinador. Vi Medoça. Que é um ala aberto. Que é um jogador que dá profundidade. Mas isso o Fluminense soube marcar. Medoça jogando pelo meio. Vi dois volantes que tinham função no esquema tático do treinador passado. Perdido e sem saber qual era a sua real localização dentro de campo. Vi Macedo levando sufoco daquele atacante Caio. Que estava como lateral. O treinador do Ceará não teve visão de colocar ninguém. Nas costas desse atacante que estava jogando de lateral. O treinador do Ceará não tem leitura de jogo. E não sabe mudar no contexto de uma partida. Primeiro tempo o Ceará foi totalmente dominado. Foi inesse. Veio para assistir o jogo dentro de campo. Veio para a festa do Fred. Festa essa que o nosso presidente resolveu participar. Inacreditável como esse cidadão gosta de aparecer. E eu passo a pergunta para o torcedor do Trinado. Onde foi que ele deu uma placa de despedida de algum jogador do Ceará como Mota, Sérgio Alves, Arley e Magno Alves? Mas para o jogador Fred, que é manchete nacional, ele estava lá para aparecer. Inacreditável. A gente vê isso depois de uma derrota. Uma pouca reação. Essa reação veio quando o nosso treinador resolveu mudar no final da partida. Aos 42 minutos o Fluminense já tinha feito as suas cinco substituições até a metade do segundo tempo. E Marquinhos, mais uma vez, para carimbar o seu trabalho, resolve mudar as suas peças aos 42 minutos. Dores descansado e o Ceará acabou dando um pouquinho de gás, fazendo um gol na raça do Luiz Otávio. Mas, infelizmente, já era tarde. Uma minutagem muito curta que o nosso treinador deu ao Ceará para tentar empatar esse jogo. Contra a De Strong, ele resolveu tirar aos 42 minutos também Vina e Mendonça. Eu não entendi. Se é para poupar Vina e Mendonça, tirando aos 42 minutos do segundo tempo, não vai poupar nada. O jogo já foi todo jogado. Se é para ganhar tempo, não precisava. O Ceará estava ganhando de 3 a 0. Não tinha perigo de o Ceará perder aquele jogo. Se é para dar minutagem a Dentinho e companhia, sete minutos de jogo. Isso é piada. E ele fez essa mesma piada no jogo contra o Fluminense. Ele resolve mudar o time aos 42 minutos do segundo tempo. Aí me vem a pergunta. Será que é para dar minutagem também? Será que era para ganhar tempo? O Ceará estava perdendo o jogo. Ou será que era para poupar Mendonça? Aos 42 minutos? Fica a mesma pergunta. Ou realmente ele tentou mudar para dar um diferencial no final do jogo e o Ceará procurar um empate? Muito tarde, aos 42 minutos, não se resolve nada. Marquinhos, você com a sua diretoria, vocês são uma piada. E é nesse projeto de rebaixamento que eu estou preocupado com o nosso torcedor. Torcedor iludido com a Sul-Americana, que até então pegou times meia boca. E agora no Brasileirão, o time está preste, com certeza, nessa rodada, a entrar na zona de rebaixamento. Eu já vinha avisando que o treinador é fraco, que o elenco precisa de peças. E se o Ceará continuar com esse treinador e sem contratar, é rebaixamento na certa. Eu estou dizendo é hoje, porque eu não sou engenheiro de obra acabada. Não foram tanto, mas sim, perdeu alguns gols e continuou com aquela média pequena de chutes a gols por partida, que é uma marca do nosso treinador. O Fluminense foi tentar o seu terceiro gol e com facilidade ele enfiava a bola entre a zaga do Ceará. Com facilidade ele tocava a bola no meio de campo, sem chegar a ninguém. Pareceu realmente um treino e um jogo festivo. O Ceará entrou e fez a festa do Fluminense dentro e fora de campo, que o diga o nosso presidente com essa foto que eu vou mostrar novamente. Diz que eu me esqueça, o Ceará perdeu aquela sua saída de bola, continuou sem esquema e um bando em campo, inclusive até na saída de bola. O Ceará não teve zaga, não teve meio e não teve ataque. Três setores totalmente desconectados, três setores totalmente espaçados, pareciam três times diferentes em um. Lamentar como um treinador consegue botar seu dedo e desonerar o time alvineiro. O que o Ceará tinha de forte, que era aquela marcação, aquela proteção na zaga, Onde ninguém ficava mano a mano com a nossa defesa, se perdeu com o comando de Marquinhos. O meio de campo não marca ninguém e a nossa defesa vai no desespero, ficando mano a mano com seus atacantes. E muita gente criticar a nossa zaga, mas é complicado você não ter aquele meio, não ter aquela proteção como o Ceará tinha. E o time adversário tocando, entrando com dois, três toques dentro da área do Ceará e chutando ao gol. São erros e desconexões que eu acho muito difícil desse treinador consertar durante o campeonato. Temos na quarta-feira que a gente leve mais dois gols. O Ceará jogar com essa marcação fraca, com essa marcação frouxa, com essa liberdade dos jogadores adversários criarem, Olharem e fazer o que quiserem, eles vão chegar e vão entrar como faca e melancia novamente. Temo pelo Ceará no jogo contra o rival, porque o Ceará precisa tirar dois gols, não levar mais dois. Fica a minha preocupação na continuação do campeonato brasileiro, com esse futebolzinho aí, o Ceará não vai para lugar nenhum. E fica a minha preocupação para a Copa Sul-Americana, porque com esse futebolzinho aí a gente vai ser eliminado pelo São Paulo, porque acabou a ilusão de estar ganhando as partidas na Sul-Americana, porque o Ceará só pegou muitos times fracos. E vi muita gente se iludir e eu vim avisando. Vamos fazer uma comparação com o campeonato brasileiro, com mais qualidade, campeonato do continente. E nesse campeonato o Ceará está prestes a entrar na zona de rebaixamento e faz várias rodadas que esse time não ganha de ninguém. Para falar a verdade, esse time não ganhou uma partida no comando de Marquinhos Santos. Eu falei antes dessa partida, depois do jogo do The Strong, dar uma trégua e esperar esse jogo contra o Fluminense. E o que é aquele minha pronta? Uma escalação equivocada, um time desconectado e uma marcação totalmente frouxa, fazendo a festa de seu adversário. Não dá mais para esperar, esse treinador tinha que ter caído ontem. Não dá mais, tem que pensar, repensar e trazer um treinador, um treinador de primeira prateleira para tentar arrumar o que o Marquinhos conseguiu desarrumar. O dedo do Marquinhos conseguiu totalmente azedar o caldo alvinegro. Esse jogo sirva para a reflexão dos empolgados que o Ceará tem muito o que melhorar numa Série A. Tem ainda que contratar algumas peças e para ontem contratar um treinador de primeira divisão. São mais de seis jogos o time comandado pelo Marquinhos e eu não vi evolução nenhuma no time alvinegro. Pelo contrário, o time involuiu, o time azedou e praticamente com 26,7 de aproveitamento é índice de time rebaixado. Os números já dizem, já gritam a péssima campanha de Marquinhos Santos no comando alvinegro. Que a nossa diretoria haja imediatamente, coisa que não é do seu perfil. É lamentar, é esperar e é rezar que o Ceará esse ano não caia. Antes de finalizar, dê um like, se inscreva no canal, comente nos comentários essa partida, o que você achou do Ceará. Torcedor alvinegro, fui!